Shalom, queridos. Nós estamos compartilhando a leitura do livro Formador de Heróis, escrito por Dave Ferguson e Warren Bird. Hoje nós temos aqui o capítulo 1. Ele é O Segredo da Liderança de Jesus. Grande ideia. Os formadores de heróis descobriram que morrer para si mesmo e viver para o reino de Deus por meio dos outros é o segredo da multiplicação dos resultados e do maior impacto. Quer saber o segredo? Não estou tentando ser inteligente ou esperto com essa pergunta, mas nos últimos 25 anos aprendi que realmente existe um segredo para multiplicar grandes líderes. É um segredo para pastores e líderes voluntários e também é o que líderes nos setores comercial e social estão procurando. Você pode liderar uma mega igreja ou um pequeno grupo. Esse segredo é flexível e permitirá que qualquer um faça a diferença multiplicando de forma exponencial. Este segredo de liderança está disponível para todos nós. Mas se você continuar lendo, pode começar a aplicá-lo hoje. O segredo. Muito antes de eu sonhar em começar e liderar uma igreja, sonhei começando e jogando na National Basketball Association. Isso é muito ambicioso para um cara que tem 1,75m e sempre teve um salto de homem branco de meia idade. Mas como eu disse, foi um sonho. Meus filhos compartilham deste mesmo amor pelo esporte. Eles me apresentaram The Book of Basketball, o livro do basquete. O livro definitivo de 719 páginas sobre a NBA de Bill Simons. Como premiado escritor esportivo, Simons é uma das poucas pessoas que poderiam escrever um livro com credibilidade sobre basquete. O capítulo 1 do livro intitula-se O Segredo. Simons diz que há um segredo sobre o basquete que quase não ninguém percebe. Que quase ninguém percebe. Ele admite que não detectou o segredo, apesar de ser um fã antigo, jornalista esportivo, veterano e que assumiu milhares de jogos de basquete profissional. Ele não entendeu o segredo até ter uma conversa com o membro do Hall da Fama, Ishiya Thomas. Eu não sei se a pronúncia está correta. Mas conhecido por liderar o Detroit Pistons em dois campeonatos da NBA. Ishiya tem apenas 1,80m, o que me dá esperança para o próximo projeto da NBA. Em uma entrevista, Simons perguntou a Thomas qual o segredo para ganhar um campeonato da NBA. Thomas fez uma pausa e sorriu, insinuando que definitivamente havia um segredo para ganhar campeonatos. O segredo do basquete. Thomas disse finalmente, é que não se trata de basquete. Essa claramente não foi a resposta esperada por Simons. Vendo a confusão que causou a Simons, Thomas compartilhou algumas histórias sobre a incrível química de uma equipe. Essa química não era exclusiva do Pistons. Era algo que as equipes do Lakers e do Celtics tinham em seu auge. Thomas disse que aprendeu o segredo quando o seu time trocou uma estrela, um jogador de alta pontuação na temporada, para um jogador mais velho e menos famoso. Aquele jogador conhecia e entendia o segredo da vitória. Os Pistons desistiram de André Dentley e se preocupava demais com as suas próprias estatísticas pelo quase desconhecido Mark Aguirre, que era um amigo de infância de Thomas. Mais importante ainda, Aguirre viu como o seu papel de fazer qualquer coisa que ele pudesse para que o resto do time fosse bem sucedido. Aquele negócio não fazia sentido no papel, mas conduziu a resultados surpreendentes. Os Pistons deram uma virada na temporada e ganharam o campeonato. Thomas foi para o seu point. Ser o melhor no basquete tem estreita relação com o trabalho em equipe, disse Simons. Todos devem colocar o time em primeiro lugar. Recordando os anos do campeonato, ele observou muitas vezes em nossa equipe, você não sabia quem era o melhor jogador do jogo. Este é o único jeito de ganhar. A maioria das pessoas acha que vencer no basquete é ter os craques que marcam mais pontos, obter o maior número de rebotes, ter a maior porcentagem de arremessos e ter todas as estatísticas corretas. Mas Thomas acredita que tudo isso não garante o sucesso. Na verdade, o que ele sugere vai contra a sabedoria predominante. O verdadeiro segredo do sucesso no basquete é ter jogadores que estejam dispostos a sacrificar o sucesso pessoal pelo bem da equipe. Ainda que às vezes seja necessário esquecer suas próprias estatísticas para ganhar, você precisa de pessoas que estejam dispostas a abrir mão do seu próprio sucesso em benefício de sua equipe. Este é o segredo para vencer a longo prazo. Jesus disse a seus seguidores que ele estava investindo sua vida neles para que eles pudessem fazer coisas maiores do que ele. Você não pode ser seduzido por números e estatísticas, concluiu Simons. Não se trata de estatísticas e talentos, mas de melhorar os companheiros da equipe, colocando a grandeza do seu time à frente, do seu interesse pessoal. É realmente isso. Jesus sabia o segredo. Jesus tinha uma equipe, sua equipe eram os discípulos. Jesus conhecia o segredo e nunca foi seduzido por números e estatísticas. Ele era explícito sobre o seu desejo de equipar seus seguidores para fazer o heróico. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai João 14, 12, ênfase adicionada. Jesus disse a seus seguidores que ele estava investindo na vida deles para que eles pudessem fazer coisas maiores do que ele. E Cristo estava treinando-os para alcançar mais pessoas, irem a mais lugares e fazerem mais discípulos do que ele jamais faria durante os seus três anos de ministério terrestre. Paulo sabia o segredo. O apóstolo Paulo começa o capítulo 12, em sua primeira carta aos Coríntios, na verdade, fazendo-nos uma pergunta. Você quer saber o segredo? É um segredo que ele aprendeu não sobre basquete, mas sobre o reino de Deus. E como cada um de nós tem algo a contribuir para a obra do Pai. Ele escreveu, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. 1 Coríntios 12, 1, ênfase sobre a palavra ignorantes adicionada. Paulo continua revelando e explicando o segredo do versículo 12. Ele explica que a igreja tem um design específico, uma maneira na qual ela se destina a funcionar. É um corpo, uma equipe. E se estamos olhando para a igreja local ou globalmente, toda a igreja é criada por Deus para trabalhar em equipe, usando os dons do Espírito e todos os outros dons para edificar todo o corpo e realizar a missão que Deus nos deu. O segredo é bastante simples, certo? Em vez de focar no nosso sucesso individual ou no sucesso da nossa igreja local, precisamos pensar na obra maior do reino de Deus. Todos os lugares onde ele é reconhecido como Senhor, esse tem prioridade sobre qualquer parte individual. Você e eu fazemos parte de uma missão que é maior que qualquer um de nós para realizar por nós mesmos. Não importa quão talentosos sejamos. O reino pelo qual Jesus deu a vida é muito maior que a igreja local. A que você serve ou a denominação ou o grupo do qual você faz parte. Como cada um de nós contribui para a equipe de Deus, é uma vitória para o reino de Deus, independentemente de qual congregação local eles participem. Pensar assim, por mais simples que pareça, transforma radicalmente a nossa abordagem sobre liderança. Antes disso, sempre que eu lia qualquer uma das mais de 100 referências sobre reino no Novo Testamento, meu primeiro pensamento era como isso se aplica ao meu próprio contexto, para a comunidade da igreja cristã. que é o nome da igreja dele em português. Agora, quando leio sobre o reino, tento imaginar nossa igreja e tantas outras igrejas que estão na estrada, como a igreja do meu amigo no centro de Nova York, a igreja rural com 32 membros em Oklahoma, a igreja clandestina na China e todas as igrejas globais dentro do reino de Deus. Isso revela nossas prioridades. É esse o assunto que Jesus estava tratando quando disse busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Jesus chama a nossa atenção para o trabalho de multiplicação do reino por meio de parábolas sobre sementes. Marcos 4, 26 a 34. E fermento. Mateus 13, 33. E há uma razão para ele fazer isso. que quando eu começo a buscar o reino de Deus mais do que o meu reino, seu poder e propósito são revelados para nós e por meio de nós. Não podemos promover o avanço do reino de Deus ou realizar a missão de Jesus se não aplicarmos esse segredo à nossa vida e à nossa liderança. Todo o verdadeiro movimento da missão de Jesus começa com uma mudança de coração no líder. E isso acontece quando aprendemos a tirar os holofotes de nós mesmos. Quando realizamos uma mudança vital, começamos a realizar, começamos a destacar os outros. Colocamos o melhor de nossos esforços e de nossa energia para equipar outros seguidores de Cristo e líderes emergentes, capacitando-os para serem heróis, onde quer que acabem servindo. Aqui está o coração da liderança de Jesus. Este é o segredo. Em suma, devemos deixar de ser heróis para nos tornar formadores de heróis. Heróis versus formador de heróis. Eu vou ler aqui uma tabela, tá? Então a prática, a coluna 1 é herói formador e a coluna 2 de herói. 1. Pensamento na multiplicação. Eu acho que o ministério acontece por intermédio da minha própria liderança. 2. Eu acho que o ministério acontece por meio da multiplicação de líderes. Então é uma coluna sobre herói, uma coluna do formador de heróis. Dando permissão. Eu vejo o que Deus pode fazer por intermédio da minha própria liderança. 2. Eu vejo o que Deus pode fazer por meio da liderança de outros e deixo eles saberem o que vejo neles. 2. Multiplicando discípulos. Eu compartilho o que aprendi para multiplicar seguidores. 2. Eu compartilho o que aprendi para multiplicar discípulos. 3. Ativação do dom. Peço a Deus que abençoe o uso dos meus próprios dons. 2. Peço a Deus que abençoe os líderes que estou servindo. 3. Construção do reino. 1. Eu conto pessoas que aparecem no meu negócio. 2. Eu conto líderes que saem e fazem a obra de Deus. 3. Aviso. Mudar para as práticas de formador de heróis detalhadas nesse livro significa que morremos para nós mesmos a fim de vivermos mais para Cristo e o seu reino. Isso pode significar que nunca obteremos o crédito público porque escolhemos viver na sombra em vez de procurar um holofote. Amados, eu vou deixar essa tabela na legenda do vídeo, tá bom? 3. Mesmo sabendo que essas decisões são acertas, porque estamos promovendo o avanço do reino de Deus, isso não as torna fáceis. 4. Como um dos líderes da Community Christian Church comentou quando discutimos sobre ser um formador de heróis, você está lembrando de que líderes reais morrem primeiro para qualquer visão de glória pessoal. 5. A morte envolve uma transição muito real que, de pesar e perda, de se tornar aquele líder que define a cultura e que moldará todos os outros à sua volta, de sempre se tornar grande, de sempre receber o reconhecimento deste lado da eternidade. 5. É uma morte difícil para os pastores, porque todos vivemos para sonhar. 5. Vai contra a corrente que podemos nunca aparecer no radar, mas que, em vez disso, não espalharemos em pequenas unidades por toda a nossa cidade, 6. País e globo. Talvez nunca encontraremos holofotes, mas vamos moldar toda uma nova geração. E é isso que faz valer a pena. 5. Nesse livro, quero ajudá-lo a aprender o segredo de afirmar, orientar e aplaudir outros líderes em sua grandeza, liberando-os para que trabalhem pelo reino de Deus e que o efeito multiplicador que eles criam, por sua vez, orientem e liberem outros. Este é o papel no avanço do reino de Deus. 6. Líderes na Índia conhecem o segredo, e aqui também. 7. Eu lembro claramente do dia em que olhei para a minha agenda e vi um encontro com um cara chamado Sam Stephens. Perguntei à minha assistente, Pat, por que eu tinha uma reunião e quem era esse cara? 7. Pensei que você o conhecia, disse ela, tudo o que sei é que ele é da Índia. 8. Fui à reunião me perguntando se isso seria um desperdício do meu tempo. 9. Cumprimentei o homem, estendi a minha mão e pedi-lhe que me contasse sua história. 9. Sam começou na década de 1950 com uma história sobre o pai dele. O pai de Sam havia começado uma missão para plantar igrejas na Índia e em 1992 havia experimentado algum crescimento. Eles agora tinham 200 igrejas e tudo poderia ser rastreado até a primeira igreja iniciada pelo pai de Sam nos anos 50. Uau! Eu pensei. 200 igrejas? Sam tinha minha atenção agora. Sam não se sentia confortável falando sobre o seu próprio trabalho, pois era muito humilde. Então eu tive que arrancar os detalhes de dentro dele. Ele me disse que em 1992 havia assumido a missão e que havia feito uma mudança simples, mas estratégica. Começou a insistir que todo plantador de igrejas não apenas plantasse uma igreja, mas também tivesse um aprendiz de plantador de igrejas. Esse era alguém que viria ao lado do plantador e aprenderia, em primeira mão, como plantar uma igreja, de modo que a reprodução continuasse ano após ano. Agora estava realmente curioso. Como isso está indo? Sem muita expressão? Sam respondeu. Bem, agora temos 70 mil igrejas. Naquele momento eu fiquei feliz por estar sentado. Eu estava começando a aprender que essa era uma história incrível. Então eu perguntei, quantas pessoas isso representa? E novamente sua resposta me tirou o fôlego. Eu penso em 3 milhões e meio de pessoas, disse ele. Em seguida acrescentou. Nós estamos orando por 100 mil igrejas e 5 milhões de pessoas. Com isso comecei a me perguntar, como esse tipo de multiplicação exponencial acontece? Ao continuar conversando com Sam, aprendi que ele havia descoberto o segredo. Essa simples mudança que ele havia feito em 1992 tinha transformado os resultados de seus esforços de plantação de igreja. Sam havia descoberto que existiam pessoas e líderes em toda a Índia que tinham dons. Descobriu ainda que se pudesse capacitá-los, encorajá-los e torná-los bem-sucedidos, a missão de Jesus seria realizada em um nível completamente diferente de produtividade. Sam orientou líderes que, por sua vez, orientavam outros líderes que, por sua vez, faziam o mesmo com muitos outros. Além de serem liderados pelo Espírito na missão, o que eles estavam fazendo envolviam a reprodução e multiplicação por meio do aprendizado. O que Ishtomas revelou a Bill Simons, Sam Stephens tinha acabado de compartilhar comigo. No meu escritório, naquele dia, Sam olhou para mim e disse Davi, você quer saber o segredo do que Jesus quer para o planeta Terra? Não é sobre suas estatísticas pessoais, Davi. Não se trata apenas de cultivar a sua igreja. É sobre o reino, aprendendo a fazer heróis dos outros. Veja o que Deus pode fazer por meio de você. Líderes voluntários também conhecem o segredo. Desde aquele dia, percebi em primeira mão que você não precisa ser pastor, missionário global ou líder da igreja para ser um formador de heróis e um multiplicador do reino. Michelle Burge, a esposa do meu co-autor, Warren, joga nas ligas de tênis do bairro. Michelle estava muito sobrecarregada para começar um pequeno grupo com seus amigos da liga de tênis, para ter melhores condições de apresentá-los a Jesus. Então, depois de orar sobre isso, ela convidou uma amiga da igreja para ser a sua aprendiz, para ajudá-la a liderar o grupo. Eu vou ajudar, mas não sou um líder, respondeu a amiga de Michelle, Hannah. Entendo, mas você estaria disposta a conversar por telefone toda semana para orarmos? Me informar sobre a última reunião e me ajudar a planejar a próxima? Michelle perguntou. Claro, disse Hannah. Contanto que você saiba que não quero ser um líder. Toda semana, Michelle deixava Hannah fazer algo diferente. Recepção das pessoas na porta, liderar a oração de abertura ou fazer a pergunta para iniciar a discussão. Hannah concordava em fazer isso, mas ela sempre lembraria a Michelle. Eu não vou ser uma líder. As mulheres do grupo adoraram o tempo juntas e pediram que mantivessem o grupo e fizeram outro estudo. Michelle mais uma vez perguntou a Hannah se ela seria aprendiz de líder. Novamente, Hannah recusou, mas disse que estava disposta a ajudar. Dois grupos depois, Hannah finalmente concordou em liderar, mudando a localização da reunião para o bairro dela, para convidar alguns de seus amigos também. Acho que eu posso fazer isso. Hannah convidou seus amigos e liderou o grupo. Agora com Michelle ajudando. No próximo grupo, Hannah liderou com um aprendiz de líder que ela mesma recrutou. Michelle se juntaria a eles para planejar e orar, agora dando suporte e desempenhando o papel de treinadora. Mais dois grupos depois, a aprendiz de Hannah agora estava liderando outro grupo e Hannah estava torcendo por ela. Através dos anos, com as reuniões dos grupos, várias mulheres encontraram seu caminho de volta para Deus e estão sendo discipuladas. Michelle, vendo que não é fácil para aprendiz de Hannah se reproduzir, está constantemente perguntando como está indo o desenvolvimento do seu próximo aprendiz. O resultado da rede, o número de trabalhadores do reino treinado, estão sendo multiplicados. Isso é o que queremos dizer com formar um herói. E você não precisa de um pastor ou de uma equipe de igreja presente para fazer o trabalho. Compartilhe o segredo. Alguns segredos são feitos para serem mantidos em silêncio. Mas esse segredo não é o tipo que você deve guardar para si mesmo. Lembro-me de uma época no Natal em que os meus filhos eram todos mais jovens e eu os levei às compras para comprarmos presentes para minha esposa Sui. Depois de procurarem várias lojas, cada um deles encontrou algo para ela. Nosso filho mais novo, Caleb, tinha três anos na época, e escolhera um bom par de luvas de inverno para a mãe dele. Quando entramos no carro para voltarmos para casa, eu disse Agora, Caleb, essas luvas são um segredo. Eu provavelmente deveria tê-lo explicado. O que é um segredo? Quando entramos na casa, minha esposa perguntou Vocês compraram presentes de Natal para mim? Muito animado, Caleb, e foi direto Sim, eu comprei luvas para você e elas são um segredo. Enquanto eu geralmente encorajo você a manter a sua palavra e não compartilhar segredos, nesse caso, quero que você seja como Caleb. Este é um segredo que é destinado a ser compartilhado. Na verdade, este é o motivo para eu escrever esse livro, para compartilhar detalhes esmiuçados que revelam o segredo de liderança de Jesus. Então você compartilha esses segredos com os outros e compartilham os segredos e assim por diante. Aqueles que entendem e vivem o segredo de Jesus hoje, pessoas que conseguem o elo entre o reino e equipe, são os que jogam pelo nome da equipe na frente da sua camisa de basquete e não pelo nome individual nas costas dela. Ao longo deste livro, vou continuar voltando a essa ideia. Queremos entender como Jesus trabalhou com um punhado de seguidores para iniciar o movimento do reino. Minha esperança é que formador de heróis o ajude a redefinir seu parâmetro de sucesso como líder, mudando o foco de suas realizações pessoais para as realizações daqueles que você está levantando e multiplicando. Queremos que esse livro ajude líderes de igrejas, líderes de outras áreas também, a repensar como eles mensuram o sucesso. Precisamos mudar a forma como calculamos os pontos que determinam se estamos vencendo ou perdendo o jogo. Então vamos começar a ver o nosso sucesso pessoal na perspectiva do reino versus a visão oferecida pela lente dos nossos próprios esforços. Nossa prioridade também mudará, em vez de fazer discípulos e plantar igrejas, fazer discípulos que façam discípulos e plantem igrejas. Isso é o que queremos dizer com formação de heróis. A chave para se tornar um líder que multiplica grandes líderes é ter uma mentalidade voltada para o reino. Isso significa ajudar pessoas a identificarem seu chamado pessoal e em seguida liberá-las para transmitir a outros. Ao fazer isso você cresce também, tanto pessoalmente como líder. Você começa a aumentar exponencialmente o seu impacto, mesmo quando o seu foco e os seus esforços e a sua atenção estão em investir nos outros. Você torna-se um formador de heróis. O trabalho de cristão de heróis... Desculpa, irmãos. O trabalho de criação de heróis pode acontecer em qualquer escala e em qualquer contexto. Suponha que a sua capacidade dada por Deus seja liberar um pequeno grupo de dez pessoas. Ótimo! O que aconteceria se o seu objetivo principal não fosse simplesmente ser o melhor líder de grupo pequeno, mas também fazer o seu melhor para garantir que essa pessoa fosse melhor líder? E se essa pessoa, por sua vez, investisse seus dons em sua energia em outra pessoa, quando formamos heróis, o potencial para o impacto eterno cresce além de nossas habilidades e nossos esforços limitados. Mas vamos dar um passo adiante. Agora vamos imaginar que isso está acontecendo em todas as funções da igreja. Desde o pastor principal, até cada membro de equipe, cada líder de ministério voluntário. E se essa mentalidade de reino, de investir nos outros, se expandir para além da igreja, por toda a comunidade e liderança nos negócios, você teria um movimento de multiplicação e formação. A formação de heróis é a base de todo movimento, porque é um multiplicador de energia. Ele toma qualquer trabalho que fazemos como indivíduos e o multiplica de novo e de novo. Formar heróis é um multiplicador de força. Acredito que ao ler e aplicar esse espírito de oração, os insights e ensinamentos desse livro, baseando-se no poder do Espírito Santo e crendo que Jesus quer fazer coisas maiores, por meio de você, João 14, 12, uma nova norma começará a surgir em seu coração e em sua mente. Você verá como Deus o tem chamado e equipado para fazer e multiplicar os discípulos de Jesus Cristo para seus propósitos e para o seu reino. O que poderia ser mais importante do que isso? Se você quiser entender melhor o segredo de como o reino de Jesus foi projetado para se multiplicar, ou se deseja ganhar mais habilidade e confiança em colocar a liderança para trabalhar em segredo, vá para a página seguinte. Isso não apenas mudará a sua própria liderança e a sua igreja, mas também terá o potencial de literalmente mudar o mundo. Amados, peço que você examine a legenda do vídeo. Além do quadro que eu citei, vou deixar também algumas questões para a discussão, que são orientações aqui do livro, tá bom? Deus abençoe você. Até o próximo capítulo.